Vai, fala aí, seu nome e por que que você deixou esse bigodinho horrível. Que nojo. Que isso, JB? Eu deixei esse bigode pra do Fred Mercury prateado. Ah não, você não meteu essa. Você não meteu essa não. Segura no queixo. Agora em câmera lenta, task logo e um beijão, vai. Fala qualquer coisa aí. Acabei de terminar e voltei no mesmo dia. Ah, tem bobo pra tudo, tem bobo pra tudo. Não, não é boba não. Ah, tem, eu? É, no caraca, lógico. Ó, a gente brigou aqui agora. Quanto de mulher. Voltamos, brigamos de novo. Saí com o arranhado. Fica tranquilo, qual que é o nome dela? Luciana. Fica tranquilo que a Luciana não vai ficar sozinha por muito tempo. Ela tá comigo, voltou comigo. Não, mas ela vai arrumar outra pessoa. Eu te amo Luciana, porra. Cadê ela, cadê ela? Tá no banheiro. Você acha isso, né? Você ama mesmo? Você ama ela? Eu amo. Ela também te ama? Eu acho que não. É, eu tenho certeza que não. Você é homem, homem é otário com mulher. É bobo mesmo, né? É não, homem é bobo, tudo otário. Ele ama ela, vem cá chica. Oh, dancinha, tiktok, tiktok. Vai se tratar, garota. Vai sair, né? Como é que é isso? Vai se, vai se. Vai se tratar, garota. Mas aqui, rapidão. Tipo assim, na hora da edição, vai cortar o nariz grande, né? Porque tipo assim, se eu pegar de lado, aí complica, né JP? É complicado. Se o editor te pegar de lado, aí já é outras ideias. Deixa eu mandar um recado pro editor. Por favor, né? Não vai estragar, tipo assim, minha vida em Belo Horizonte. O JP já foi em The Choice. Quando eu tinha 14 anos, eu já dava entrevista pro JP. Você não vai me prejudicar, né? Quer mandar aí um recado aí pra alguém, não sei? Além do editor. Ó, além do editor, eu vou mandar um recado pra minha mãe. Mas se você estiver aí, provavelmente você não tá vendo, mas... É loucura. Chega aí, chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu gostei da camisa. Primeiramente, desejo um boa noite pra galera. Boa noite, galera. A pergunta é, quem escolheu o seu modelito? É a vó. Beijo, vó. Foi sua vó, né? Não. Eu imagino que foi sua vó mesmo. Você acha que tá combinando? Eu acho que sim. Canta uma música aí que vai estourar o Brasil inteiro. Vai, canta uma música aí. Puta merda. Esse é ladrão. Esse é ladrão. É a loucura do carnaval. Fala, você é quem? Eu sou o Igor, mano. Prazer. O Igor, no caso, é vestido de Corona. Fez um... Que que é isso aqui que você vê? Essas iniciais aqui. CNL é o nome da minha tropa. Tropa? Tropa de quê? Tropa dos canalha. Canalha mesmo? Canalha mesmo. A canalha com as meninas ou como é que é? Com as meninas mesmo, mano. A nossa taxona não. É aqueles que pegam várias. É, pega várias. É, quem mais é da tropa? Mano, eles não tá aqui não. Os viados tá pra lá. Daí tá pela mulher. Tropa da CNL. Tropa dos canalha. Tropa dos canalha. Eu acho que nem não, mas tamo junto. Põe, arruma uma mulher pra ele passar uma cantada. Ele não é o novo da tropa. Ninguém hoje. Ele não pegou ninguém. Ele é tropa. Ele é novo na tropa. Tudo é tropa. Toda tropa tem alguém virgem. E é você. Não, não é eu não. É o virgem? Ele é, ele é. Mas tem mais um também. Só que a gente tá aqui hoje. São dois virgens. São dois virgens. Qual é seu nome? Luísa. Tá procurando o que aqui hoje no evento? Mulheres. Esse rapaz aqui do meu lado, ele é BV. É o primeiro rolê dele hoje que ele não podia sair. Só pra deixar ele passar uma cantada em você? Pode. Pode ser? Pode. Larga os caras, larga os caras. Conhece essa moça? Conheço não. Pergunta o nome dela. Qual é seu nome? Luísa. De Belo Horizonte. Tô. Essa moça, você já perguntou pra ela de onde ela veio? De onde você veio? Eu vim do Gutierrez. Ora bem, tem dinheiro, cara. Eu vim de onde? Itabira. É, perto. Em poucas palavras, existe essa moça, vai. Olha, sua boca é maravilhosa. É meu primeiro rolê e eu queria celebrar essa noite dando um gelinho. Quer? É o mais bravo. Ó, vem comigo e no caminho eu te explico. É isso. E agora eu vou falar com quem? Fala aí. Com o João, João. João? João, João Vitor. Não, João não. Vitor. João Ponchado, Chaves. Calma, vai por mim. João não. Vitor. Vitor é melhor? Vamos começar de novo. Vou falar com quem? Vitor. Aí ó, Vitor é legal. E você está vestido como João. Rapaz, eu dei uma olhada no Instagram, vi a tendência do carnaval. Viu o modelito dele? Modelito, modelito. Oh, rasgado. Agora vamos falar das meninas. Tem uma mulherada bonita aí. Ó, as meninas são bem vestidas, as meninas muito bonitas também. Você é boa na cantada? A gente tenta alguma coisa e vê se tá certo. Aquela ali que você quer? É ela mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá. Pra ajudar no entretenimento, vem. Ela vem, é aquela que você queria? Ela vem, ela vem. Antes dela chegar, aproveita e olha naquela lente e fala Gente, eu vou pegar. Eu vou pegar ela. Eu confio em mim. Cara, você escolheu bem. Aí veio duas, foi duas, cara. Vem cá, vem cá, fica aqui do meu lado. Vem cá. Fala seu nome. Maria Júlia. Amiga veio de brinde pra vigiar, como é que é? Amiga veio porque a amiga te quer, escolhe rápido. Ele simplesmente quer abrir o coração dele pra você... Gente, o que que tá acontecendo? Beija, beija, beija. Peraí, como é que é o negócio? Já ficou com ela? Já fiquei com ela. Eu não sei, não vi nada, véi. Ó, ela tá comigo. Que que é isso? Como é que é o negócio? Ela tá comigo, ela tá comigo, ela tá comigo. Seguinte, você já ficou com ela? Já. Foi hoje. E você tá com ela? Fiquei cinco vezes com ela hoje. Hoje? Hoje? Hoje. E você tá querendo ela? Não sabia, não sabia. Beija, beija. Peraí, gente, sinceramente, eu não tô entendendo. Vem cá. Você queria ela e já tem dois que pegou. Vai querer assim mesmo? Não, tô fã. Melhor não, né? Prato muito cobiçado, a gente deixa pra quem tá passando fome. É no coco aqui, irmão. O foco é no coco aqui, ó. No Gocovic aqui. Você já beijou ela hoje? Não. Ah, não, peraí. Por que você não beijou ele ainda? Não, casamento não. Aí é o seu erro. Por que ele não te beijou ainda? Responda. Ah, não sei. Tá vendo? Não sei, só depende de você. Agora sim. Temos mais um beijão. Quer beijar ele ou não? Quem? Não, né? Não, eles não querem se beijar. Hoje é o dia do casal, carnaval, vale tudo. Beija um, beija dois. Tem trisal, tem tudo, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Aqui tá beijando. É isso, tamo junto. Agora sim, vou falar com a rapaziada, mas só tá você. O homem que representa e que fala, pô, quem é essa aí, papai? Já começa explicando pra galera a origem do nome, né? Surgiu lá em 2014, mais ou menos. Bevetta, estava no palco assistindo, tava fazendo show pra galera. Fazendo show. E assistindo o marido dela conversando com uma mulher. Bevetta foi até a frente do palco. Bevetta daqui, tamanho aquela mulher. Ela virou lá de cima com o microfone e falou, quem é essa aí, papai? Meteu essa em cima da mulher. Ao vivo lá, 300 mil pessoas lá no chão. E aí a gente pegou o nome e a partir daí surgiu quem é essa aí, papai. A gente foi pra rua com o bloco. Tava tomando até hoje, né? A essência dele, a origem dele é um bloco de carnaval. E nós criamos hoje a banda do quem é essa aí, papai. A gente toca na rua, toca em festa também. Pra quem quiser acompanhar o grupo, qual a rede social, né? Isso, tem lá. Entra lá no Instagram, bloco quem é essa aí, papai. Arroba bloco quem é essa aí, papai. Segue a gente lá galera, dá uma força pra gente. Comenta lá, a gente responde, a gente segue de volta, tá? A gente não é estrelinha não, a gente gosta de vocês pra caramba. Valeu galera. É isso, tamo junto, segue os caras lá, valeu. Hoje é seu aniversário? É uai. Você falou isso antes da gente começar a gravar? É uai. Aí eu vou te perguntar, em nome dos meus inscritos, o que é que nós temos a ver com isso? Não sei. Seu aniversário é importante pra quem? Pra mim. Pra quem mais? Pra mim, Deus. Só né? Só. Ganhou presente hoje? Ganhei. Seu amigo que tava aqui agora? É seu amigo ou seu namorado? Amigo. Amigo né? Amigo. Não, não sei, tem que perguntar porque hoje em dia, né? Ah, hoje em dia você, pô, mas se você quiser... Tem que perguntar, né? Mas se você quiser, ele é seu. Se eu quiser? É. Qual a idade dele? 19. Não, muito novo. Você prefere os mais novos ou os mais velhos? Eu prefiro mulher. Mais nova ou mais velha? Mais velha. Eu sou capaz de fazer você sair daqui hoje com um relacionamento? Ah, sei. Vai querer? Aham. Já beijou alguém hoje? Já. Fala a verdade. Já. Deixa um recado pra alguém, aproveita seu momento. Ô Samuel, você é um viado. Salve pra família, é nóis.